Olá, voltando então aqui com o nosso curso de como se tornar um youtuber nesta aula Como capturar a tela, seja do seu computador ou do celular Agora é o seguinte, se você quiser fazer como eu, por exemplo aqui Somente a sua voz, sem você aparecer E você capturar, você gravar tudo o que você está fazendo aí no seu computador ou no seu celular Como é que você faz? Bom, para isso existem programas que fazem isso Para computador, seja ele laptop como eu estou usando ou pc de mesa, aqueles de mesa que tem gabinete, monitor, teclado, mouse Você vai precisar de um programa, tá? O programa mais utilizado até já está aqui embaixo, que é o que eu estou usando aqui Que é o Camtasia, ó, Camtasia Então você instala o Camtasia, aqui eu tenho o Camtasia 9 Onde eu tenho o Camtasia Recorder e depois o Camtasia Studio, que é o programa para editar os vídeos, tá? Que eu também vou te mostrar como é que faz depois na parte de edição O Camtasia, que é aqui, ó, deixa eu mostrar aqui Que é esse que você está vendo depois que você está gravando Então você vai ter que selecionar aqui o formato de entrada do áudio, tá? Vai ter que dizer então que o áudio, nesse caso eu estou usando microfone, você pode usar qualquer microfone, tá? Aqui está o tamanho da tela, eu estou usando full size, que é toda a tela aqui, ok? Eu poderia dar um screen draw agora aqui, eu poderia usar essas marcações, por exemplo, ó Para dizer, ó, isso aqui, na hora de marcar Ou não, eu quero, por exemplo, ó, você está vendo isso aqui, isso aqui significa tal coisa, né? Então é bem interessante esse programa aqui, pode selecionar marcações, tá? Pode pegar aqui assim, ó, por exemplo, ó, a ferramenta, ó Tem lápis, tem seta, tem linha, tem elipse, a coxa e aqui ainda a largura, tá? Que a gente pode trabalhar, tá? Aqui tem várias formas, olha, também todas elas, tá? Uma ferramenta é a mais utilizada, tá? Para você trabalhar aí, ok? Dentro do que você precisa Ok? E aí é o seguinte, aí para tirar, basta que você aperte de novo aqui, ó Então digamos que você fez uma marcação, tá? Depois para tirar, basta que você aperte de novo aqui, aí ele vai embora, ok? Tranquilo, então isso aqui é o Camtasia, então eu estou gravando toda a tela E depois que você grava toda essa tela aqui Vou tentar para você ver aqui, tá? Então depois que você grava toda essa tela Aqui dentro do... Depois aqui do que você gravou Tá? Depois que você mandou iniciar aqui, ó Você entra aqui no Camtasia Recorder Ele vai abrir aqui Daí você manda iniciar a gravação Ele está gravando Aí você dá um stop Quando você dá um stop, que é o que eu vou dar aqui Você pode dar um stop E pode voltar Aqui eu voltei agora, tá? Ele continua gravando Se você tem um delete, ele já vai apagar esse arquivo E se você dá um stop Ele vai dar um stop Ele vai pedir um local para você salvar esse arquivo Ok? Como eu já tenho alguns arquivos salvos Vou mostrar para você Então eu vou abrir direto aqui o Camtasia Editor Porque depois que você salva o arquivo Essa tela que você salvou Que você gravou Com a sua voz Ah, e o seguinte Aqui na hora de entrada Aqui na entrada Você tem a opção De você escolher Se você quer Se você quer aparecer junto Tem a opção de Adicionar a câmera, tá? Então a sua câmera Do seu laptop Do seu computador Você vai aparecer Aqui embaixo no cantinho Ok? Eu que não estou aparecendo Mas você pode aparecer Então Basta que você mexa na ferramenta Aqui aparece então O Camtasia Aqui aparece as últimas aulas Vou pegar por exemplo Aqui Vou pegar aqui um novo projeto Novo projeto Aqui de gravação Que é onde você vai editar Então a aula gravada E aqui no mídia Já estou aqui no mídia Eu vou importar a mídia Eu vou importar aqui Vou importar aqui Eu acho que aqui do desk Não Aqui na pasta de aulas youtuber Aula 7 iluminação Eu vou abrir aqui Tá vendo? Aí aqui Tudo que você gravou lá Então aqui Tudo que você gravou Fica aqui Aqui não tem nada Mas deixa eu pegar uma aula De um outro curso Que eu fiz Para você ver Vou pegar aqui uma aula Por exemplo De Illustrator Adobe Illustrator Foram 58 videoaulas Desse curso Então por exemplo Aqui Então aqui é um curso Que a gente mostrava Ferramenta por ferramenta Então aqui eu explicava Todas as ferramentas Como é que fazia Os efeitos e tal Enfim Então nesse caso aqui Deixa eu aumentar aqui Eu estava explicando As ferramentas Então se você vai criar Um canal para você explicar Mostrar alguma coisa Em que você precise Você necessite Gravar a tela Então você faz isso Vou mostrar agora Tá ok E aí na parte do celular Que eu acabei de De mostrar para você Certo E aí tem a parte Do celular Que eu mostrei Lá para você Antes Como é que faz Então você utilizar Um programa Para a captura Da tela do celular Beleza pessoal Então é isso aí Legal né Muito legal mesmo Muito fácil Certo Ah mas e como é Que eu consigo Esses programas No celular Eu te mostrei Você baixa lá Pelo Pelo App Store Né Para você poder baixar Ou Ou você baixa Pela Play Store No seu Android Ou pelo App Store No seu No seu sistema iOS Certo E aqui no computador Então você consegue Baixar e por torrent Você pode pesquisar Esse Camtasia Tá Você como uma licença Dele é baratinho Ou você tenta Baixar ele free Beleza Então é isso aí Vejo você agora No nosso próximo tutorial